Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar um HD ou um SSD adicional num computador desktop da Apple Mac Pro. Então eu vou colocar uma unidade de armazenamento, nesse caso é um HD mecânico de 6TB e eu vou te mostrar como que tu vai fazer para configurar, como que tu vai fazer para formatar, para particionar ele, para que ele funcione perfeitamente no teu Mac OS. Então acompanha o vídeo até o final. Solta a vinheta, Samuel! Então depois que vocês fizerem isso, vocês vão vir aqui no Finder, que é essa carinha aqui embaixo, vocês vão vir no Finder, vocês vão vir aqui para ver as unidades de armazenamento que vocês têm instaladas, as unidades adicionais. Então eu tenho essa aqui que é um HD, o HD antigo do cliente que está com problema, eu vou fazer o backup de todas as informações desse HD para o novo de 6TB. Ele está aqui, dados, o que eu coloquei. Vai clicar aqui, vai clicar em Obter informações, para vocês verem se está tudo direitinho. Olha lá, a partição Mac OS expandido, qual é a capacidade? 6TB. Então está tudo tranquilo. Agora eu vou fazer o backup do cliente. Tá bom, gurizada? Vou pegar o backupzinho, vou arrastar, vou jogar direto para lá, para a pasta, vou pegar as fotografias de backup, vou jogar lá para o cliente e vou jogar tudo lá para o cliente. Vou fazer o backup completo. Depois ele vai ir copiando. Tá bom, gurizada? Então eu queria só mostrar para vocês como que vocês vão fazer para fazer a instalação de uma unidade de armazenamento em um Mac Pro. E essa parte de instalação física, propriamente dito, né? Tirar esse case, esse adaptador de metal, colocar o HD dentro, parafusar, como que vocês vão fazer, vai ter um outro vídeo no canal. Terá outro vídeo mais completo no canal, onde eu farei o upgrade completo desse cara. Instalação de SSD, instalação de HD, instalação de memória, onde eu estou instalando as memórias RAM. Já instalei memórias RAM novas para esse cliente. Então acompanhem aí o nosso canal, fiquem atentos. Tá bom, gurizada? Obrigadão, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like aí se você gostou do vídeo, senão é o vídeo completo, vai ter outro vídeo. Então assiste aí o outro vídeo que a gente vai lançar. Tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau!